Fala Guerreiros! Terminando aqui a base para dar início à fabricação do nosso defumador. Hoje o defumador vai ter que ser um pouco mais resistente pela quantidade de carne que a gente vai fazer. Vou colocar aqui para vocês terem uma ideia, vai ser um quadrado ou uma base onde vai ter o fogo. Depois eu faço a parte de cima. Agora vamos prender aqui a base, fixar. Daqui a pouco a gente volta. E esse defumador vai ser um defumador fixo, né? Esse vai ser o definitivo. A gente já fez um, mas um foi improvisado. Esse a gente arrumou o lugar, definiu e esse vai ser o definitivo. Por isso que as madeiras foram melhores feitas, vai ser o melhor feito. Daqui a pouco a gente continua e vamos prender o material e daqui a pouco a gente volta. E agora eu vou fazer a base, a base para carne que vai ser defumada fixada. Normalmente os autíacos fazem, né? até hoje. Essa base aqui é com madeira. Então você vai usar não essa madeira aqui, é só para demonstrar. Madeira aqui e aqui. E faz a base onde você vai apoiar a carne inicial e você pode pendurar as outras aqui. Essa aqui você pode fazer uma coisa mais rápida. Ficar assando enquanto você está fazendo suas atividades, né? E a outra que vai ficar pendurada na outra parte. Vai ficar defumando. Como essa aqui vai ser a coisa mais definitiva e a gente não trouxe uma grelha própria. Eu vou usar arame galvanizado de resistência e vou confeccionar a grelha para onde a carne vai ficar. Tá? Vou dar início aqui. A gente vê como é que vai ficar. Aqueles entalhes que eu estava fazendo com a serra são para isso. Para o arame fixar. E aí Música Bem, agora é terminado aqui a parte com o arame Onde a carne principal vai ficar aqui, raçando enquanto a gente faz as nossas atividades E aqui agora eu vou subir pra poder fazer aonde vai pendurar Essa é a base principal e a parte que pendurar a gente vai começar agora Tem que recolher lenha pra preparar a estrutura Mas a principal tá aqui, vou fechar, vai ser isso aí O arame galvanizado, bem resistente Uma coisa pra ficar pra um bom tempo aí Agora eu vou começar a prender essas madeiras mais finas aqui Pra trançar as folhas de balareira aqui em volta Pra começar a proteger tanto o calor quanto a... Essa escolha de balareira vai fazer o que? Não vai deixar a fumaça sair? Não deixa a fumaça sair e também vai controlar a temperatura Aqui a gente vai trançar ela aqui Daqui a pouco a gente vai fazer Vou acabar de colocar do outro lado as duas Umas duas aqui, já cortei as madeiras Vamos começar a fazer Pra poder já fechar as laterais maiores E depois fazer o fundo E depois fazer o fundo A frente eu vou ter que fazer uma outra coisa Porque eles precisam de acesso na frente Pra colocar lenha E pra verificar Então eu ainda vou ver O que que eu vou fazer aqui na frente Preciso de eu fazer uma portinha Uma portiola Acabar de prender aqui E começar a preparar as folhas Daqui a pouco a gente volta de novo Mostrando mais uma parte Bem, agora que a gente fechou Tá fechado com as folhas de balareira Pra essa parte agora que a gente precisa usar Porque precisa começar a conservar a carne Futuramente No próximo acampamento Eu vou fechar ela com barro Pra poder ficar uma superfície Mais protegida E agora aqui a solução do problema da porta Que eu tava tendo Eu vou prender Uma madeira nessa altura Aqui Fechar E deixar só daqui pra baixo aberto Uma entrada de ar E também pra lenha Então Vou prender aqui Vou colocar as madeiras Amarrar com arame mesmo Daqui a pouco a gente volta Com a porta concluída E o início também da parte de cima Vamos aí Terminando aqui Volta já com ele fechado E finalizar Bem, agora ela tá finalizada Não tá do jeito que Não tá do jeito que era o projeto inicial Mas como o dia já tá terminando Aqui escurece cedo Ainda não são nem 5 horas Mostra aí pra gente Já tá ficando escuro Já tá confinado A casa de porco Desculpa O frango Então tá aqui A observação Embaixo Sobre a lenha Tá Eu vou dar Pra vocês daqui a pouco Vou só fechar aqui Pra poder Pra gente poder Não perder Essa fumaça aqui Que é importante No início do processo Pra gente Que vem acampar No meio do mato Longe Não dá pra ficar trazendo Cooler Gelo Essas coisas Então a gente gosta De consumir uma carne É ruim Ficar trazendo sua carne salgada Ou carne defumada Então foi um jeito Que a gente escolheu De poder manter aqui A carne A fumaça Ela vai desidratar A carne Essa carne Ela foi temperada Cada um tempera Do jeito que gosta A gente gosta de usar Erva Sal Alho Algumas especiarias Pra dar um sabor E a fumaça Então a fumaça Ela vai começar A desidratar a carne Sem Não vai virar churrasco Não é um churrasco É só fumaça Ela vai tirar Vai conservar Ela vai tirar A umidade da carne Vai tirar toda a umidade Da carne Vai manter o sabor E vai dar um sabor Especial Também na carne Essa fumaça Outra coisa Você não pode usar lenha De lenha Madeira De árvore resinosa Senão vai ficar contaminada Vai ficar com sabor De resina De óleos Tem muita árvore Que tem óleo Então isso faz mal O ideal é usar Lenha que não seja Que tenha resina Aqui a gente colheu A lenha Eu não vou saber O nome da árvore em si Mas não é resinosa Que bom O oferecido Ele Não dá um abraço Eu tô rica Posso pra desmontar Não O Daniel tá filmando Eu vou falar Posso pra desmontar Posso pra desmontar Posso pra ficar com Tá Eu vim falar Vamos lá Vamos lá